Mais um vidinho aí, ó Essa aqui é o seguinte Essa aqui ela tava com defeito Que ela não saia de manhã cedo Dava partida, ela acelerava, 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 ela nem andava Aí colocava o óleo mais ou menos nesse nível aqui, ó A bichinha funcionava Então vamos lá pro defeito O defeito é esse aqui, ó Esse aqui é o canto do pescador Esse é o canto do pescador Aqui vai um anelzinho, ó Solta esses dois parafusinho Solta os dois parafusinho O anelzinho vai aqui dentro, encaixado nesse cano aqui, ó A emenda desse com esse aqui, ó Então esse anelzinho aqui, ó Eu não tirei ainda Provavelmente vai tá cortado, ressecado, duro, igual um pau aqui, ó Aí você põe o nível do óleo aqui, ó Acima, ele funciona Você pôs no nível que é mais ou menos aqui Não vai, não puxa Então o defeito dela é esse Mas aí nós abriu Nós abriu Já achou aqui, ó As buchas tudo com calo Essa aí Aqui, ó Tá tudo com calo Tudo com calo Vamos lá Vamos lá A gente só abriu por causa do anelzinho Mas Dá uma olhada, ó A moringa Comeu Moringa comeu Tá vendo? Carcassiou Moringa Vamos lá Tem quase todos os parafusos aqui Tá espanado O rolamento aqui Ó a bolinha aparecendo aqui, ó Ó Aqui tá certo Aqui tá certo Tá certo Tá certo Tá certo Aqui tá faltando a capa do rolamento Tá vendo? Já foi pro Beleléu Rolamento estourado Moringa fodida Ainda não abri Ainda não abri nenhum pacote Mas vai ter surpresa aí pra dentro aí, ó Beleza? Tchau, obrigado E a oficina lotada É bobinha Minha escavadeira Aí Reto Fazendo embuchamento Eixo traseiro Graças a Deus Tchau, obrigado